Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar aqui pra vocês o replante dessas suculentas que eu cortei a parte de cima, né? Era pra ser 4, mas provavelmente vocês já devem ter visto aí o vídeo da minha Honey Pink, né? Que deu algum fungo, alguma coisa, não sei o que aconteceu com ela e acabou que eu ainda coloquei algumas folhinhas ali pra ver se eu consigo uma mudinha dela pelo menos, né? Eu acredito que nada vai se salvar, mas vamos ver. Bom, sobrou então essas três aqui, eu ia esperar até elas darem raízes, mas decidi que já vou colocá-las na terra, vou mostrar pra vocês como elas estão, elas estavam da mesma forma que a Honey Pink, eu fiz o vídeo da Honey Pink há pouco tempo, então só passei daquele vídeo agora, eu já vim plantar essas aqui e vim mostrar pra vocês separadinho, tá? Essa daqui é a Dark Vader, ó, ela está ótima, tá bem sequinha, ó, já vou plantar. Essa daqui é a Celestia, ó como ela está, linda, bem sequinha também, ó. Esta aqui é a Monroe, muito linda também, ó, vou virá-la aqui, bem sequinha. Então, gente, vamos plantar. Vou plantar nesses vazinhos aqui, gente, acho que é um vazinho, deixa eu medir aqui. Esse vazinho aqui, a parte interna dele tem 12 centímetros, tá? Só pra vocês terem um pouco de noção do tamanho da planta, tá? Então, gente, essa daqui que é a Celestia, ó, dou uma ajeitadinha na terra aqui. Como ela não tem cabinho, eu vou fazer tipo um morrinho aqui no meio. Ai, gente, ainda estou tão triste por causa da minha Honey Pink, mas tudo bem. Vou colocá-la aqui, ó, e vou pegar ela aqui com jeitinho e dar uma pressãozinha nela. Ela ainda não tem raízes. Eu até vou segurando aqui, ó. Vou ajeitar a terra aqui. Agora eu vou plantar aqui a Dark Vader, mesmo tamanho de potinho, tá, gente? Essa daqui ela já tem um cabinho, ó. Então, eu vou só fazer um buraquinho aqui e vou colocar ela. E com a pinça eu vou deixar ela bem firme ali embaixo. Pra ela não ficar dançando aqui, né, gente? Então, ela ficou assim. E agora eu vou plantar a minha Monroe. Essa daqui também ela não tem um cabinho, né? Então, eu vou fazer tipo um morrinho aqui, pra que essa terra pegue lá no caule dela, né? Eu vou acomodá-la aqui em cima. Assim. Tô segurando ela aqui, gente, pra ir apertando aqui a terra, tá? Pressionar aqui. Assim, ó. Eu já tive pergunta se eu molho depois que eu planto, mesmo sem raiz. Molho sim, tá, gente? Pelo menos um pouquinho de água aqui eu coloco. Coloco um pouquinho de adubo também. Tem gente que diz que não se coloca quando não tem raiz, porque é adubo jogado fora, porque ela não vai absorver. Mas assim que ela cria a raiz, ela já vai saber que tem ali um adubo. Então... Eu tento não colocar muita, muita água, tá? Mas é por fora aqui. Pra umedecer o substrato um pouquinho. E é isso aí, gente. Tá? Molhei um pouquinho. Amanhã provavelmente eu não enrole. No outro dia eu dou uma olhadinha. Se o substrato estiver muito seco, eu dou mais uma olhadinha assim, tá? Pouquinho, pouquinho. Estão vendo ali aquela gotinha, gente? Ó. Eu vou assoprar lá, tá? Pronto, ó. Como ela ainda não tem raiz, né, gente? Eu não sei se pode dar algum problema. Então, preferi assoprar essa aguinha que tá aqui. Isso aqui, gente, é uma buzina de bicicleta, daquelas bicicletinha pequena. E essa ponta aqui é de aplicador de silicone. Meu marido não usou. Colocou aqui dentro dessa borrachinha, que é de buzina de bicicleta. E colocou esse lacre aqui, bem apertado, gente. Ele não é tão forte pra soprar, sabe? Mas pra essas coisinhas assim, tirar uma areinha, só pra tirar areia, coisa assim, ele funcionou super bem. Então, assim ficou essas três suculentas lindas. Que eu tinha cortado, né, a parte de cima delas. E agora eu plantei. Assim que elas forem desenvolvendo, eu vou mostrar pra vocês, tá? Vou trazendo aí pra vocês e vendo como elas estão. E se esse modo que eu tô mexendo com elas aí dá certo ou não. Esse substrato aqui, gente, ele é terra vegetal, carvão. E o restante que sobrou do meu outro substrato, que tinha casca de arroz, tinha pedacinho de pinos, tinha umas coisinhas assim. Então, o que sobrou, que era bem pouquinho, eu misturei numa outra terra vegetal que eu tinha, que era só terra vegetal e carvão. Meu marido picou mais o carvão pra ficar menorzinho, ó. E porque ele era maior, né? Porque foi o que eu fiz pra colocar no meu vazão, né? Que eu deixei o carvão maior. Mas é isso aí, então, gente. Estão aqui as três. Muito obrigada por assistir. E até o próximo vídeo. Tchau, gente!